Olá, estou de volta. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, queria-vos mostrar a comparação dos kits que eu tenho, no caso são dois, que é os kits da Sigma, com os kits verdadeiros, com os Replica. E também dos da Zoiva, com os que eu comprei no AliExpress, nestas canequinhas aqui. Para começar, estes kits aqui que eu tenho da Sigma, que vieram dentro desta casinha aqui, eu comprei estes kits em 2014, este é o kit Bunny, que vem com 12 peças. Eu comprei-los na altura num site chamado Cloud Beauty, é um site do Reino Unido, que manda para Portugal. Antes eles tinham o preço em libras, mas agora já têm euros, é mais fácil de comprar. Comprei este kit Bunny e um ou outro aqui, que é estes dois, eu comprei a Vulso, que é o F20 e o E25. Gosto muito destes kits e este kit aqui, que eu tenho aqui para vos mostrar, é um kit que eu comprei no AliExpress no ano passado, comprei em março, eu comprei este kit junto com os da Replica da Zoiva. Comprei no AliExpress em março, mas só estive nas mãos em junho, junho-julho, porque entretanto eles pararam na alfândega, ficaram lá um ano, eu tive de mandar os papéis e ainda tive de pagar taxa. Acho que paguei entre 20 a 30 euros para ir, para tirar da alfândega. Infelizmente é assim, encomendas que vêm fora da Europa é quase 100% certeza que vão parar na alfândega. E este kit aí, este kit aqui, eu comprei deste aqui, do kit extravagância, o Replica, como é óbvio. Eles vieram assim, em livros. Esta bolsa é muito boa, muito resistente. Só que eu não vou fazer a comparação de todos, porque eu, no caso, eu só vou comparar os pincéis que eu tenho dos verdadeiros. Porque eu tenho outros, que fazem parte deste kit aqui. Só que como eu não tenho os outros, todos originais, para comparar, eu só vou comparar os que eu tenho aqui, para vocês verem mais ou menos, vale a pena. Enfim, vamos começar, senão o vídeo vai ficar muito maluco. A primeira aqui que eu tenho para comparar, e este aqui é muito diferente, eu gosto muito deste pincel, que é o F30. Este pincel é muito gordo, fantástico, adoro. E este, que é o F30, como vocês podem ver, é uma diferença, a primeira diferença que se nota é o tamanho. Este é muito maior. Eu reparei que quase todos os pincéis têm essa diferença de tamanho. Os verdadeiros são quase todos, acho que talvez um ou outro que é do mesmo tamanho, são quase todos, os verdadeiros são quase todos maiores. E a diferença também de cerdas, nota-se muito, porque este tem, o original, tem bem mais cerdas. Os pelos são muito macios, muito macios mesmo. Este aqui também tem os pelos macios, muito macios mesmo. Só que, ah, e este kit Bunny, que é o Mr. Bunny, eles são todos sintéticos. Estes também, eu acredito, sejam sintéticos, não me parece que isto seja verdadeiro. Isto é macio, muito macio mesmo. Acho que, em termos de maciez, é um espetáculo, vale a pena comprar. Lavei-os todos antes de usar, porque convém lavar os pincéis, porque nós não sabemos onde é que eles vêm. Mesmo estes, originais, convém sempre o lavar. Todos largaram pelo, o que é normal, mas desde que eu tenho... Largou, na altura só largou pelo quando eu os lavei. E eu não tenho largado muito, ao contrário daqueles da 6 Plus, que até hoje largam. Estes não largaram mais. Às vezes há um ou outro que vão largando, mas este, por exemplo, não largou mais pelo. Gosto dele. Acho que faz bem o seu trabalho. Só tem menos cerdas que este, mas é bom. Só que ele, como ele é réplica, ele já está assim meio que a banar. Mas eu não posso pedir muito de um kit que é réplica, não é? Eu, por acaso, gostava muito de ter este kit aqui, o verdadeiro, da Sigma, o Strava Dança. Só que este kit custa à volta de 500 euros. E eu acho, muito sinceramente, que é um valor muito alto e que só vale a pena investir quem é profissional. Se não forem profissionais e quiserem investir, pois é com vocês. Mas eu, para mim, acho que é um valor demasiado alto. Então eu preferi pedir o réplica, que faz bem o seu trabalho. Eu, para já, gostei. Eu comprei este kit. Não chegou a 100 euros. Não chegou a 100 euros. E se eu não mandasse vir a bolsa, era mais barato ainda. Este aqui. Depois, o próximo, é este aqui, que é o F50, que é um dual fiber. Tem duas fibras. E depois é este aqui, que é a mesma coisa, o F50. Mais uma vez, a diferença, o tamanho, bem se vê. Este original é bem maior. E outra coisa, os pincéis originais são bem mais pesados. Este aqui são leves. Este aqui parece que não pesam nada. É muito diferente o peso. Até porque este acho que é madeira mesmo. E este aqui parece plástico. Não sei explicar. De qualquer maneira, gosto deste também. É macio. Tem menos cerdas que o outro. Mas é macio. Faz bem o seu trabalho. Este não largou nenhum pelo, nem quando o lavei. Gosto muito. Este é o F40, que é um pincel de blush. Tem este aqui, que é o F40 também. Mais uma vez, a diferença de tamanho. Também nota-se que este é maior. Também este tem mais pelo. Este tem menos. Este também é muito macio. Só que um é mais pequeno, outro é mais curto. Mas é muito macio. Largou um ou outro polígono, mas nada de preocupante. Também gostei muito deste. Este é este aqui, o F60. Mais uma vez, a questão do tamanho. Só que este aqui não parece... Não é assim... Sim. Este também, mega, mega, mega macio. Acho que é muito macio. Gosto muito. Este também. Só que este aqui é mais pontiagudo que este. Este aqui, como vocês podem ver, este é mais pontiagudo e este é mais arredondado. Mas é um bom pincel na mesma. Gosto dele. Mas pode-se ver que são diferentes. Mas é um pincel igualmente bom. Depois, tenho aqui este, que é o Concealer, que é Ambushons F70. Mais uma vez, o tamanho é diferente. Este é a mesma coisa. É mais pontiagudo. Este é mais arredondado. Mas estes são os dois igualmente macios. Este aqui é bom para ser mais preciso, porque tem a pontinha. Este é mais arredondado. Mas, de qualquer maneira, são ambos muito, muito bons. Depois, temos o Tuppered Blending, o E40. Aqui, este, claramente, nota-se a diferença. E40. Aqui. Não sei se conseguem ver. Provavelmente não. Outra coisa. Os pincéis originais da Sigma, eles, vê-se que eles são muito mais, a escritura aqui é mais perfeita. Este aqui é meio esborratado, tanto na parte de extravagança, como a parte aqui do nome dos pincéis. Eles são mais, vê-se que tem falhas, que é feito de qualquer maneira. Mas, também, isso, penso, não atrapalha. Mas, para uma réplica, não podemos esperar muito mais. Mas, este aqui é muito diferente. Este, E40, é muito diferente deste. Enquanto que o E40 é gordinho, grande, este aqui é muito fininho. Dá para usar igual. É macio. Esta única coisa que eu acho bom em relação a este, é porque este eu não uso tanto. Porque, infelizmente, isto aqui é muito grande para o meu olho. Se eu vou fazer um espumado, isto vai para todo lado. Eu não consigo ter controle sobre a sombra, porque este pincel é demasiado gordo para o meu olho. Mas, este aqui, no caso, já é melhor, porque como ele é mais pequenino, fica mais aqui preciso. E eu gosto dele, o caso é disso. E ele é fofinho. Também a mesma coisa. Perdeu algum pelo quando usei da primeira vez, mas nada de preocupante. Depois, é este aqui, o próximo, que é o E70. Mais uma vez, o tamanho é a mesma coisa. Um é maior que o outro. Este também, macio. Só que este aqui, este aqui eu não gosto tanto, porque este aqui larga mais pelo. Já vai um tempo que eu o tenho e ele ainda continua a largar pelo. Às vezes, eu ainda tento esfumar com ele, aqui nesta zona aqui, para fazer um esfumado, assim, mais angular. Só que ele, infelizmente, de todos os que eu tenho, é o que eu menos gosto, porque ele ainda continua a largar pelo, infelizmente. Por isso que eu não o uso tanto. Está mais parado nas minhas coisas. Temos aqui, o pincel, o pincel lápis. Mais uma vez, o tamanho. Este aqui, eles não conseguiram fazer. Como vocês veem, o original é completamente lápis. Tem a pontinha. Este aqui, não. Este aqui, está todo descabelado. Não tem formato de lápis. Eu uso, mas este aqui, eles não conseguiram imitar. Este está muito melhor feito. Outro tamanho que veio muito diferente, muito diferente mesmo, é o Eyeliner, que é o E05. Como vocês veem, mais uma vez, a diferença de tamanhos. Mas este é muito diferente. Este eles não conseguiram imitar. Este fizeram só um pelos, assim. Isto não tem jeito nenhum. Não tem nada a ver com o original. Não mesmo. Este aqui, eu nem uso. Muito sinceramente, eu não uso este. Eu não consigo imitar com isto. Infelizmente, é assim. É o mal de comprar réplicas. Nós sabemos que isso sempre pode acontecer. Eu gosto muito deste, mas este não. Depois, veio este, que é o Small Angle S65. Este aqui, em relação ao original, é a mesma história, o tamanho. Só que o original é mais curto e o falso é mais comprido. E não é assim lá muito firme. E, infelizmente, o mal da Sigma, pelo menos foi o que aconteceu a mim, é que depois ele fica assim. Eu não sei se vocês conseguem ver. Talvez não. Ele fica todos descabelados depois de um tempo e depois já não conseguem fazer mais nada dele. Ele, por acaso, eu não o tenho usado. Porque ele, como está assim descabelado, não dá muito para usar, infelizmente. Este aqui, eu não gosto muito de usar porque, sinceramente, este eu não uso. Depois, este, que é o E25. Este aqui eu comprei a bolso. O E25. Eu, este aqui, sinceramente, eu achei uma imitação até bem feita. Claro que ele está um bocadinho, fica mais descabelado em relação ao outro, mas isto nada que um amaciadorzinho para ele voltar mais ou menos ao lugar. Eu acho que este aqui está bem feito. Só que este é mais macio e este é um bocadinho mais áspero. Mas acho que faz um bom trabalho. Este aqui eu gostei muito. Está muito bem feito a imitação. Este também comprei a bolso. Este aqui já se nota também a diferença porque este é mais, um bocadinho mais curto e mais largo. E este é mais comprido e mais estreito. Mas, e também, não sei se vocês conseguem ver daí, este é bem mais fino. Este é muito mais grosso. Gosto mais deste, sinceramente. Depois, este é o pincel Eyeshading E55. Mais uma vez, todos eles são maiores. Os originais. Eu gosto muito deste, por acaso. Eu gosto muito deste. No caso, este aqui é a que tem mais serda. Este tem menos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas este tem mais. Este tem menos. Mas gosto deste igual. Eu gosto muito dele porque ele é muito, muito, muito fofinho. Gosto muito deste. Tanto um como o outro, eu uso os dois. Gosto. Depois, o outro pincel é o último, que eu comprei a Vulso. Foi este. Que este, para mim, são os mais parecidos que eu tenho. Este, sem dúvida, dos réplicas e dos originais, sem dúvida, os mais parecidos, que é o F20. Até de tamanho, estes aqui foram os que eles imitaram melhor. O tamanho é a mesma coisa. Os pincéis são muito parecidos. A quantidade de cerdas, a mesma coisa. Fofinho igual, só que a única diferença que eu noto é que este é mais firme e este é bem mais molenga. Mas, de resto, são fofinhos iguais. Só que este é mais firme. Eu gosto dos dois. Adoro os dois. Eu uso os dois. Gosto. E agora, vamos falar dos kits que eu comprei da Zoiva no AliExpress. Já agora, eu descobri este vendedor do AliExpress através de uma youtuber brasileira, que eu gosto muito dos vídeos dela, que é o canal da Guria Maquiada. Foi através do link que ela, porque ela costuma comprar muito de um vendedor que é na loja HP. Foi lá que eu comprei estes pincéis. Ela deixou lá o link e foi através desse link que eu comprei. E já agora eu estou a fazer este vídeo dedicado a outra youtuber também, que eu gosto muito, muito dela. Já falei muito com ela no Messenger, ela é muito simpática, eu gosto muito dela, que é a Janaína Santana, que ela também tem um canal no YouTube, que é o canal da Negruxa. Ela é brasileira, ela é brasileira, eu gosto muito dela, os vídeos dela são muito divertidos, eu gosto mesmo muito dela. Eu faço este vídeo dedicado a ela, que foi ela que me deu a sugestão de fazer a comparação dos pincéis. Estes pincéis aqui, eu comprei, isto aqui veio de um kit que eu comprei, kit de olhos e kit de rosto. E no kit de olhos, de rosto, eu só pedi a bolsa do kit de rosto porque a dos olhos eu não queria. Que é esta bolsa aqui, que vem, como o gol, que vem nesta bolsinha. A bolsa está muito bem feita, eu até tenho aqui uma original para vocês verem, as duas originais que eu tenho. Até vou só pôr uma para vocês verem. É praticamente a mesma coisa, esta é a original, esta é a réplica. Está muito bem feita, de tamanho, material. Se alguém disser que isto é réplica, ninguém acredita porque isto está muito bem feito. Nem parece, eu gostei, gostei muito. Vem com este pendente aqui. Adorei esta bolsa réplica, espetáculo. O primeiro que eu começo é, isto aqui não é, porque isto não faz, é este aqui. Que é este aqui, o 109. O tamanho é a mesma coisa, só que este aqui, este aqui, eu não sei se daqui vocês conseguem ver, só que este é muito, tem mais cherdas e este aqui não está cortado tão direito como este. Este aqui está muito mais perfeito o corte. Nada que não atrapalhe na hora de vocês colocarem, fazerem o contorno. Eu então, que preciso mesmo de contorno, com esta bola cara redonda que eu tenho, eu preciso mesmo de contorno. Mas este aqui é mais largo, tem mais pelo e está cortado, tem um corte direito. Este tem menos pelo e o corte é meio, vê-se que está mal cortado. E a diferença de peso é bastante grande. Mas os dois são muito bons, o pelo é macio, gostei. Este eu gostei. Outro pincel muito diferente. Este aqui comprei a Vulso, também, que foi o Lux Face Definer. Este eu também comprei a Vulso no AliExpress, que é o, pois é o 101. Como vocês podem ver, estes são muito diferentes. De tamanho é igual, só que este, este aqui veio todo mal cortado, todo mal cortado. Não sei se dá para ver, mais ou menos. Muito mal cortado. Este tem a pontinha, este não tem. É macio, é muito macio. Não posso queixar, é muito macio. Só que este é muito mais perfeito. Muito mais perfeito, o design é muito mais bonito. De maciez, são os dois igualmente macios. Só que este tem bem mais pelo e este tem bem menos. De maneira, gosto. Mas, se for sincera, uso mais este. Outro, também. Este aqui, eu comprei também a Vulso, que foi o 126 Lux Cheek Finish. Este aqui foi o do Replica, este é o original. Como podem ver, este tem mais pelo, este tem menos. Este aqui, este não dá mesmo para usar para blush. Este é mesmo só para contorno, porque ele é demasiado achatado. É também macio, é igualmente macio. Eu não posso queixar, são todos macios. Só que, este tem mais pelo e este tem menos. E é impressionante a diferença de peso. Estes originais são muito mais pesados. Outro, também, que veio, é o 142. Como podem ver, este aqui é bem mais gordo, o original. Este, não sei porquê, mas este tem mais pelo. Este tem menos. Eu gosto muito dele. Eu gosto dele, também. Eu uso ambos para concentrar o corretor. Às vezes, eu gosto mais de usar este, porque como este é mais maleável, que é para não concentrar demasiado o corretor, eu gosto deste para isso. Este concentra muito o produto, mas gosto. Por isso, às vezes, eu uso ele mais para colocar sombra cremosa e este mais para o corretivo. Gosto dos dois. Embora sejam ligeiramente diferentes, eu gosto dos dois. Acho que valeu a pena. O 230, que é o lápis, também é a mesma coisa. Eles não conseguiram imitar. O original é mesmo o mesmo lápis. Este não conseguiram imitar a pontinha. E, além disso, ele é bem mais molengão. Este é bem mais firme. Mas bem mais firme. Mas pronto. Eu, sinceramente, gosto mais deste. Não uso muito este, por acaso. Depois, outro que veio também bastante diferente é este aqui, que é o 227, que eu já vos tinha dito num outro vídeo que eu tenho de pincéis de kits da Zoiva. Eu gosto muito deste 227, porque ele é muito parecido ao E25 da Sigma e ao 217 da MAC, que eu também tenho. Eu gosto muito dele. Este aqui não tem nada a ver. Ele até parece que é meio angular. Ele não tem nada a ver com este. Nada a ver mesmo. É fofinho, sim. Não posso queixar. Mas são muito diferentes. Outra curiosidade que eu fiquei só, quando eu estava a arrumar isto, é que eu reparei. Estes vieram... Estes dois fazem parte. O kit de olhos que eu pedi e o kit de rosto que eu pedi. Ambos réplica. E para vocês verem que nem a réplica vem fiel. Eles são réplicas e são completamente diferentes. Um do tamanho, outro do outro. E depois está aqui o original, que também nem sequer tem o tamanho. Cada um tem o seu tamanho. Achei muito engraçado. É firme. Gostei. Bem ou mal, tenho três pincéis diferentes, mas não tem nada a ver com o original. Os dois réplicas diferentes e ainda este o original. Só que o bom é que eles são os três finos. Tenho três pincéis diferentes. É só escolher. Outro é este aqui, o 236. Este aqui, nota-se a diferença, porque este aqui é mais curto, este é mais comprido. São os dois firmes. São finos. Gosto dos dois. São diferentes, normal, em réplicas. Mas esta réplica é de boa qualidade. Eu gostei dos dois. Eu gosto deste. Gosto dos dois. Este 234. Este aqui já não é tão parecido. Este aqui é todo escabeladinho. Este tem um corte muito mais perfeito. Eu não sei se vocês conseguem ver. Este aqui tem um corte bem mais perfeito. Este é um... Sei lá, um corte mais... Não é tão perfeito. Pronto. Mas de qualquer maneira faz um bom trabalho. Gosto dos dois. Este é ligeiramente... O réplica é ligeiramente mais grosso. Mas nada de por aí além. Mais uma vez, cerdas macias. Gosto. Este aqui, que é o wing liner. Este sinceramente não gosto. Não gosto. Este é o... A réplica. Este é mais perfeito. O corte é mais perfeito. E este aqui eu não gosto porque além de não ter o corte parecido a este. Ele é muito mole. Isto aqui não dá para ter controle. Eu já não gosto. Eu já não uso muito este por ser mole. Mas este então é que eu não uso mesmo. É muito mole. Não gosto. Não gostei deste. Este não gostei. Depois, tem este pincel que é o 231. Que é o Lux Petite Crease. Mais uma vez, pincel de lápis que eles não conseguiram imitar tanto. Se bem que este ainda tem uma pontinha. Este até que está mais ou menos bem feito. Dentro das outras réplicas que eu mostrei. Este ao menos tem uma pontinha. Só que este é mole. Enquanto que este é duro, este é mole. O 28. Eu acho estes parecidos. São os dois fofinhos. Este é mais gordinho. Mas gosto. Gosto dos dois. Fazem um bom trabalho. Só que este tem um bocadinho menos cerdas. Este tem mais. Mas gostei dos dois. Depois, por fim. Este é um caso. É o único caso que eu tenho aqui. Que eu gosto mais da réplica do que o original. Que são estes dois pincéis que eu comprei. A Vulso. São a mesma coisa. Que é o 104. Que este é da linha Bambu. Este é da linha regular. E este foi o que veio da réplica. Eu gosto mais deste. Porquê? Porque eu gosto de pincéis firmes e curtos. Que é o que este é. Quando eu comprei este assim. Eu pensei que ele era mais ou menos este estilo. Eu gosto deste pincel. Porque ele é estilo F80. Curto e firme. Eu gostei muito mais da réplica do que dos originais. Os originais são bons? São bons. Fazem um bom trabalho? Fazem um bom trabalho. Mas eu gosto mais de pincéis mais firmes. Este é mesmo firme. Eu gosto mesmo. Estes são muito mais molengas. Adorei. Adorei. E pronto. Acabou. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um vídeo longo. Espero que fiquem até ao fim. Se ficaram. Obrigada. Eu acho que vale a pena comprar sim. No Alex S. Se vocês não querem comprar o original. Não querem gastar dinheiro. Não podem gastar dinheiro. Só que o mal é que já sabem. Se comprarem. Vai parar na alfândega. Vou ter que pagar a alfândega. É uma chatice. Mas tem que ser. E eu achei que é um kit bom. Valeu a pena. Um ou outro pincel que eu não gostei. E sendo que são vários pincéis. E para aí dois ou três. Que eu não gostei. Eu acho que está muito bom. Foi muito bom. Foi muito boa compra. Eu aconselho. Principalmente este vendedor da HP. Vale muito a pena. Acho que. Se vocês comprarem nele. Não vão ficar desiludidas. Se precisarem do link. Tem um link. No meu primeiro vídeo. Que é a unboxing. Dos pincéis. Eu deixei lá o link. Eu queria mandar um grande beijo. A Jana. A Janaína Santana. Que eu fiz este vídeo para ela. Que ela pediu. Com muito gosto. Que eu faço este vídeo para ela. E mandar também. Um beijinho muito grande. A Etiele. Porque ela viu os meus vídeos. E comentou. Eu fiquei muito contente. Mando um beijo grande. Às duas. E. Beijo grande mesmo. Obrigada por terem assistido aos meus vídeos. E eu espero que vocês. Ainda estejam por aí. E que tenham gostado dos meus vídeos. Vão-me embora. Que este vídeo já está muito grande. Qualquer dúvida. É só perguntarem. Tchau.